O Mestre Bonsai O Mestre Bonsai Boas pessoal, Pedro Amirim Pereira no canal Mestre Bonsai aqui no YouTube. Tenho que vos agradecer o facto de até agora ter tido uma boa quantidade de subscritos, ainda não é o suficiente para aquilo que eu necessito para o canal desenvolver, mas está indo um muito bom caminho muito obrigado a todos vocês que estão a subscrever o canal. Muitíssimo obrigado a todos que estão a comentar, continuem é isso mesmo que eu preciso, muito engajamento, muitos comentários ali em baixo, isso é muito, muito importante, muito, muito obrigado este vídeo é só para vos agradecer e não se esqueçam, continuem a partilhar os vídeos, continuem aí a comentar e continuem aí a ajudar o canal a desenvolver, a crescer, ok? Tchauzão pessoal Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!